Música Não presta não Então vamos lá, vamos mostrar aí Molinete Olá Olá Bom dia Vamos que vamos Até que enfim chegou o dia Desesperado Maravilhoso E aqui lá vai Michele E eu aqui, minha sogra Não pode deixar para trás A Patrícia, a Marielle E lá no carro de trás, não sei se vai dar para mostrar A Marielle, a Michele vai tentar pegar E vem ali o pastor Alte, mas a Gise e o Eric Também O que você vai pescar hoje, Eric? Tucunaré Michele, a Michele, ele vai pescar o que, amor? Piranha Mentira, falou que é pedra, ali o balde E a Marielle A Marielle ali, olha a cara, o cabineiro, ele é top demais da conta Oi, Malu Vamos pescar tubarão Pescar tubarão Pescar tubarão, não fosse verdade, hein? Nem o tamanho é especial Nós estamos aqui hoje, na beira da represa, só na pescaria E está muito bom, na roça O lugar que meu marido gosta Isso é bom, irmão Isso é bom demais Molinete Molinete, pegar agora Tucunaré, Piau, Surubim É um monte Traíra Amarelão É tudo Aí, pessoal, o sol está me atrapalhando Mas é muita água, olha Fogueira Fogueira doida Só falta pegar os peixes para poder assar Gente, essa menina pesca demais Olha para você ver Olha o tamanho da criança Deixa eu puxar aqui para vocês verem que o negócio é top demais O Zul, o Zul, deixa o peixe maior Gente, conta o segredo não, gente Olha aqui a minha sogra Está até lambendo os bens Ela está me agindo nos peixes fritos Olha, foca no meu pezinho Olha o pezinho dela Olha, pessoal, é o meu redor do fogo aqui em Belagun Vai dar certo, gente Olha o fogo Olha aí, para você ver Um molinete aqui Outra aqui Outra aqui Olha lá Agora a maior pescadora está aqui Mais um molinete Um banquinho Entendeu? Olha aqui a situação dela E aí, Paty Deixa eu mostrar aqui Isso aqui é pescadora mesmo Pesca demais Esse menino também pesca, viu, gente? Você quer ver como é que é pesca mesmo Quando o negócio está frito Top demais Agora essa menina aqui Pesca mesmo Olha para você ver, olha Olha lá, com a mão esquerda e a mão direita O peixe, não, o peixe está aqui não Está lá na água E vai vir, né, filha? Vai vir Vai vir, né? É Olha o lançamento Olha só Cuidado na minha cara Olha só Essa menina conhece demais, viu? Olha Caiu agora Você viu? O trela quase acertou Do outro lado da lagoa Lá na Será que Olha aqui, Jacão Jacão, essa é para você Escador nato, entendeu? Olha aí Olha, Jacão Olha o nome do meu Vem, vem, mané Chega mais perto Rapaz Olha a filhotinha Mas olha Olha Espera, mané Fica quieto Menina da pesca Cadê mais? Ah, velho Eu pensei que era o peixe Mas olha O que que é? Olha lá Olha Oxe, meu Deus Isso aqui tem que chamar no zoom Aqui só para vocês verem melhor Não é para falar que o peixe é grande Mas o negócio é top Olha o passorauti ali Desuauti que não vai embora, não Falei, vai, não Eu tenho que tirar aquela azul da água de novo Ei, meu amor Eu acho que ela está sem ver Tudo bem? Vou falar que você não viu minha cara também É eu aqui Aí, deixa eu ver que coisa Sabe o que que é isso aqui? Que peixe é esse? Isso aqui é mandim Não, tá muito escuro Daqui é pintado Mandim pintado Dali é o surubim Esse aqui, olha Que é o surubim Olha o surubim Entendeu? Não é nem como cabeça de peixe nenhum Isso aqui eu deixei Depois eu vou mandar para o cunhado E para o Carlos Alexandre Tem um grande Olha o surubim aqui também Olha o celular não dá conta não Ele tem que ir passando Entendeu? Sim, olha Olha Eles está rindo Que eles não acreditam Nós iríamos pegar não Olha para você ver Olha o tamanho do bicho Só o rabo dele Já ocupa espaço O celular Olha o celular Você está doido Panelão aqui Olha o fogo aí Olha Foi, pai Que maravilha Aqui está um quiabinho, né? Daqui a pouco, né? Lá para amanhã Você vai pedir Nós vamos devorar ele Vamos devorar ele Fogãozinho de lenha Costelinha Costelinha Fazendo o teste aí Está quase bom Está bom Aqui, olha Se você fazer assim É, isso mesmo Está ruim Está ruim Tem que ficar um véuzinho Tem que ficar um véuzinho Está quase Quase, quase Muito bem Já tem que chovar Bastante Na roça Doninha Fazendo pãozinho Recheado Com calabresa Como é que é o nome dela? Cidinha É boa no fogão, viu? Olha a cara dela Ah! Não dá de tão, hein? Aí, olha Não tem miséria, não Olha Olha Pãozinho Gostoso Quem é Ou de 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 quem é É o pão da Cida Aqui, olha Aí, olha Hum, delícia Nem arra Olha, diz É aquelas fazendas Isso aqui o prazer é tanto Que não precisa nem de comer Isso é mentira É mentira? Isso aí é prazer Isso aqui, olha Olha Mas nós vamos comer É muito Eu sei que vai comer pouco Você não está ajudando? Não, mas quem come Já tem o prazer De fazer Gente, a vida É uma beleza Preste atenção Nisso aqui Olha Olha a rede Tem ninguém Empurrando não Olha 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 pra você ver Isso aqui é a vida Dos brasileiros Aí Olha o motor Olha A combustão do bicho Olha você vê Balanga a noite inteira Não tem ninguém Não tem ninguém Pra me empurrar A gente Se esforça Pra se agradar Olha você ver Nem precisa de colocar motor Não Funcionou a noite Olha 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 que sofrimento Aqui mostra a cara Eu sou bonita e inteligente Olha Olha O motor Aqui Quantos cavalos De potência 60 70 74 Tá vendo A de lá O motor Não tá ligado Não Aqui lá Aqui lá Desistiu Quase não é Folgada Não Eu nem Nadei Só pesquei Ah Vida boa A daqui Esse motor Aqui não Tá funcionando Isso aqui Deu problema Na catraca Olha só Os meninos Onde é que Tá lá Na frente Aqui é o Bastas Deixa eu ver Perdi Os molequinhos Ah Tá lá Na frente Olha Olha Passou Lá Olha 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 Lá Na frente A Marielle Mas o Eric Olha Lá Na frente Vamos voltar Aqui O normal Ó Tá longe Pra valer Muito bom Olha Abaixadona Na época Tá verdinho Dá gosto Né Nessa época Aqui Pra pedalar Tem que levantar Bem cedinho É bom demais Da conta Muito saudável É bom Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto